Deus sabe os nossos esforços, Deus sabe quando a gente se dispõe, quando por esses pequenos gestos que nós chamamos de mortificação, apenas estamos dizendo Senhor, eu estou tentando trabalhar minha vontade, eu estou tentando Senhor, que a minha vontade esteja direcionada a Ti. Por que que alguém fica a quaresma inteira, sem tomar bebida alcoólica, outros fazem de chocolate, outros fazem de refrigerante, tudo bem? Há quem faz de televisão, há quem faz de internet, tá bom, e isso agrada a Deus? Sim! Deus precisa disso? Não! Quem precisa sou eu e você.